Música Quando eu era pequenininho ainda, quando eu era criança, eu tinha uma avó chamada Lélia, que era a leitora mais voraz que eu já conheci. E ela tinha ido toda a literatura brasileira, todos os livros clássicos da literatura mundial, e me falava e me contava essas histórias. E foi colocando na minha cabeça um gosto pela literatura que eu acho que talvez não tivesse um gosto tão grande se não tivesse tido essa avó para me influenciar. E a história dela é interessante porque uma mulher oprimida pelo pai, que não queria que ela estudasse, que queria que ela se casasse, e não permitia que ela lesse, porque não queria que ela soubesse demais. Então minha avó lia a luz de velas escondida, depois que o pai dormia, pegava o livro escondido no quarto dela com a velinha, ficava lendo. E assim foi que ela se formou e criou todo esse gosto que acabou passando para mim. O meu primeiro contato, na verdade, não foi pegando um livro, mas foi aprendendo sobre os livros. Eu decidi começar a escrever muito cedo, quando eu tinha 13 anos e quando eu não tinha nada para escrever. Eu queria ser poeta, depois eu comecei a escrever letras de música. Aí até acho que comecei a entender o que era escrever um pouquinho na música. Gostaria de ter sido compositor, mas a vida me levou para o outro lado. Eu queria ser realmente escritor de ficção, que era o meu objetivo já com 17 anos. E comecei a me perguntar como é que eu vou fazer para chegar lá, né? Porque eu tenho que ter alguma coisa para dizer. Então deixa eu viver primeiro, depois eu vir o escritor. Como é que eu vivo? Escrevendo. Então eu fui ser jornalista, porque assim eu teria a chance de conhecer o mundo, de conhecer o Brasil, de conhecer a minha cidade, de conhecer pessoas. E mais tarde, quando eu estivesse mais maduro, eu poderia escrever. Porque normalmente o que a gente planeja não dá certo, mas nesse caso deu. Acabou que eu fui ser jornalista, como jornalista fui ser correspondente, comecei nos Estados Unidos, depois fui para outros lugares, Jerusalém, agora estou na França. E essa experiência internacional foi fundamental para os meus livros. Porque falando, por exemplo, de Jesus, de Maria, a mãe de Jesus, falando de Maria Madalena, um novo livro, tudo isso tem a ver com o lugar onde eu passei quatro anos da minha vida, que é Jerusalém. Então a experiência de correspondente, a experiência de jornalista, acabou se mostrando fundamental para escrever os livros. Aí eu trago um aqui para mostrar para vocês, o Jesus. Um livro que eu apresentei esse ano, aqui no Brasil, lancei esse ano, que conta a história de Jesus Cristo. Jesus, o homem mais amado da história. Um livro que conta todos os detalhes da vida de Jesus, de uma maneira que a gente não encontra em outros livros, especialmente porque é um livro escrito por um jornalista, uma pessoa que tem um olhar histórico, que procura fatos, e não tenta provar essa ou aquela teoria sensacionalista, não defende essa ou aquela linha religiosa, não é pautado por nada. Então é um livro que abre francamente o coração para falar de Jesus e narra uma história. Como eu sempre gostei muito de ficção, e sempre foi um objetivo para mim, eu acabo que incorporo, na maneira de contar a história, elementos da ficção. Mas é importante dizer que não tem nada de ficção nesse livro. Há outros livros sobre Jesus que usam ficção com outros propósitos. Esse livro não, é um livro histórico, de documentos, baseado na experiência que eu tive em Jerusalém, baseado em toda a documentação que existe hoje sobre Jesus, que é muito maior do que havia até recentemente. Então é um livro completo sobre a vida de Jesus. Eu tinha acabado de escrever Jesus, na verdade eu nem tinha acabado, eu estava no processo de edição do livro, quando eu comecei a perceber que havia alguns capítulos muito interessantes em Jesus que falavam de Maria Madalena. Quando eu lancei Jesus, eu já tinha começado a avançar na pesquisa sobre Madalena e vi o interesse enorme que gerava nas pessoas aqueles capítulos específicos que tem aqui no Jesus sobre Maria Madalena, sobre a relação dele com Madalena, a importância dela naquela época. Mas ainda não era suficiente para contar realmente a história inteira de Maria Madalena. Então eu escrevi esse outro livro, que de certa forma é um complemento de Jesus, o homem mais amado da história. Esse aqui se chama Hashtag Madalena Sem Filtro. O título é meio moderninho, mas tem um propósito para isso. Por quê? Eu queria trazer Madalena para o nosso tempo. Eu queria falar de Madalena com o olhar de hoje, com os recursos que nós temos hoje. Então é uma Madalena sem filtro. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma censura para falar de Madalena, de novo, não defendo uma ou outra teoria, e sim mostro a história de Madalena. Tomei uma liberdadezinha nesse livro, de fazer ele num tom ficcional, porque eu conto a história de Madalena em primeira pessoa. É a própria Maria Madalena quem narra a história dela, mas de novo, sempre com base em fatos, documentos e pesquisa histórica. Tem coisas interessantíssimas que eu acho que vocês vão gostar de ler nesse livro, que é, por exemplo, a relação entre Maria Madalena e o apóstolo Pedro. A gente sabe que era uma relação difícil. Hoje, com os documentos que a gente tem históricos, que foram encontrados e traduzidos do aramaico, do hebraico, do grego, dá para saber muito mais sobre essa relação. Era difícil. Pedro não queria Madalena no grupo. A gente fica sabendo também momentos importantíssimos e muito bonitos na construção do grupo de Jesus, como Madalena foi fundamental para apoiar Jesus naqueles primeiros momentos, na caminhada com ele. Os questionamentos de Madalena sobre questões espirituais, coisas da alma, para onde é que nós vamos. Maria Madalena queria saber tudo. E Jesus contava para ela aquilo que ele podia contar, no tempo em que ele podia contar. Então, é uma história que, ao meu ver, é muito bonita, porque mostra todo o relacionamento espiritual entre Jesus e Madalena, e também muito humana, que conta quem foi, de fato, essa mulher, que agora, inclusive, ela reclama um pouquinho, não gosta que um certo papa falou mal dela, foi dizer que ela era a prostituta arrependida, pegou, a gente fala mal de uma pessoa, acaba que pega. Falaram que ela era a prostituta arrependida, ficou até hoje. O Papa Francisco agora precisou voltar e dizer, não, gente, calma aí, Maria Madalena era apóstola dos apóstolos, elevando ela a uma outra categoria, tanto que o subtítulo do livro é Memórias Póstumas, ou seja, ela conta, depois de já ter partido dessa, Memórias Póstumas da Apóstola de Jesus. Esse livro, ele não é uma ficção, porque se fosse ficção, eu teria que inventar personagens. Ele é um livro de caráter ficcional, porque o personagem principal dele, Maria Madalena, é contado por mim. Eu fiz uma voz para Maria Madalena. Nesse sentido, existe uma dose de ficção. Mas tudo o que Madalena fala tem relação com documentos e fatos, seja nos Evangelhos, seja no livro A Sabedoria da Fé, o Piste e Sofia, que é muito pouco conhecido, mas que tem muitos documentos sobre Madalena, que é um texto escrito originalmente em copta, uma língua que a gente não conhece aqui. Ainda que o livro seja contado em primeira pessoa por Maria Madalena, ele é o tempo todo um livro que fala, que dialoga com os fatos, com a história, com os documentos. Por exemplo, o ano de 591, importantíssimo para a história dela, quando o Papa Gregório disse que ela era a Maria de Betânia, que aparece nos Evangelhos, ou seja, a Maria pecadora, ou seja, a prostituta. E aquilo ficou de uma vez até que a gente... Até hoje as pessoas ainda dizem que Madalena é a prostituta arrependida. Então ela vai tratando, Madalena, nesse livro, ela vai revisando a história dela. Ela vai recontando a história de acordo com fatos, documentos e tudo aquilo que a gente pode comprovar, até chegar aos dias de hoje. E ela faz uma revisão importante, porque eu acho que ao longo desses dois mil anos falou-se muita besteira sobre Madalena. Criaram-se muitos mitos, mentiras mesmo, ficções que tinham apenas uma pequena base histórica, mas que na verdade acabaram distorcendo e criando ideias fantasiosas. Então é um livro que traz a história de Madalena para a raiz, de certo, em certo sentido, é uma biografia também, porque é uma biografia contada por ela, mas é a vida dela. Então eu acho que é isso, é um livro completo sobre Madalena, contado pela própria Madalena. O maior desafio desse livro para mim foi encontrar uma voz para Madalena. Eu não queria fazer mais um livro histórico em que a gente encontrasse um monte de informações, mas não tivesse sentimento. Eu acho que uma pessoa que ficou calada e foi oprimida por tanto tempo gostaria de ter voz, de falar. Então eu procurei qual era exatamente o tom de Maria Madalena ao pesquisar as falas que são atribuídas a ela na história, o papel que ela ocupou no Grupo de Jesus, e assim comecei a construir uma maneira de contar essa história. Isso era muito difícil, porque se eu errasse nisso, todo livro estaria comprometido. Mas algumas pessoas já leram, e eu acho que elas entenderam o que eu quis dizer. Eu tenho uma lista de umas 15 histórias já para escrever entre ficção e não ficção. Então conforme eu termino uma, eu já começo outra. Eu agora estou entre duas histórias, uma de ficção e uma de não ficção. Então um dos livros que eu estou em processo de pesquisa e escrita vai se chamar Cristo, que vai ser a continuação do livro de Jesus, e vai contar tudo o que aconteceu depois da crucificação, da ressurreição até o momento em que o imperador Constantino reconheceu a religião cristã como oficial do Império Romano, o Império Bizantino. Isso foi lá muitos anos depois, mais de 300 anos depois do nascimento de Jesus. Olha, eu gostaria de dizer aos leitores que é um prazer enorme voltar aqui às Livarias Curitiba, voltar com um livro de que eu gosto muito. Foi um desafio para mim falar de Maria Madalena, especialmente falar em primeira pessoa. É uma personagem que gera muita controvérsia, então eu não tomei cuidado com isso, porque quando a gente vai na história a gente não precisa tomar cuidado, mas eu sei o quanto é sensível o tema. Trouxe também aqui o Jesus, que foi um livro que eu lancei no começo do ano. Infelizmente não pude vir aqui, tive problema de saúde na época, só por isso não estive aqui na Livarias Curitiba. Mas então agora eu trago os dois livros para mostrar para vocês. Espero que gostem, e digo que vou continuar escrevendo, vou continuar na temática. Espero ver vocês em breve. Tchau.